A paz seja aos corações. O amor é a energia imutável que move o universo. É a energia da vida, da transformação da vida. É a energia da regeneração, é a energia que pode mudar todas as adversidades da vida de cada um. O amor é a energia primária que molda a vida dos seres em todo o universo. O amor junta, o amor não divide. O amor congrega, porque o amor transforma. Dentro disso, Jesus é o parâmetro para que todos nós possamos entender o que é o amor. Porque o amor não necessita de sacrifícios. O amor não sente dor. O amor não se revolta. O amor não tem mágoas. O amor faz crer e faz entender que você está sendo convidado a entender um pouco mais sobre esse amor-vida que Jesus tem e lhe oferece para que você consiga cumprir a sua missão dentro do ambiente onde está. O amor não causa desavenças e nem atrai a miséria. O amor cura as doenças. Porque o amor regenera o princípio da vida que é o amor em cada um. O amor faz cada um se enxergar como um ser iluminado que é. O amor transparece a beleza da forma com que a alma o é. O amor emoldura o ser e faz ele realizar algo que irá perpetuar a sua vida por todos os tempos na Terra. Aqueles que com amor agiram pelo mundo perpetuaram o seu nome e o exemplo ficou para tantos quantos ali o seguiram em sua jornada aqui na Terra. O amor cria oportunidades únicas para que cada um se redima das falhas cometidas por não terem exemplificado e vivido o amor que receberam para na vida estar. O amor vem chamando que o momento é agora. Nunca é o depois e nunca depende do quê. O amor é a energia da certeza que vai moldar os destinos da sua vida sempre para os páramos celestiais mesmo que na caminhada muita lama muitos espinhos estejam neste caminho por onde tem que passar. O amor quebra os agrilhões que algemam o espírito a uma condição material para que a imaterialidade o faça enxergar o tamanho da riqueza que cada um traz em seu bojo na vida. O amor gera palavras que gera confiança que moldura um caminho para poder mostrar-te que passos seguros e que não há perdas para aqueles que entendem que o amor está te convidando agora para a sua redenção. o amor não faz tratos o amor não faz promessas o amor simplesmente realiza aquilo que o impulsiona a vida pois ele sabe que nada lhe falta porque o senhor da vida que é amor jamais o permitirá a falta do que for necessário a sua existência evolutiva. O amor não coloca vírgulas para falsas interpretações ou renomeações de palavras para ficarem subentendidas. O amor não cria conchavos e nem cria aliados de interesses para obtenção de favores. o amor simplesmente realiza. O amor constrói constrói nos corações nas mentes nas famílias o amor reforma de tal forma todo e qualquer ser que tenha cometido as piores barbáries em suas existências. o amor o faz reconhecer os erros e os faz suportar as consequências de tal sem jamais desanimar-se das causas ao qual ele hoje luta para poder renascer esse amor em outros pelo mesmo amor que foi amparado quando necessitado da ajuda dos seus o amor é capaz de resgatar um ser que está na escuridão o amor ampara o ser que precisa caminhar com segurança o amor é a vida o amor é Deus o amor é a caridade o amor é a presença de Deus em todos nós abram suas mãos por amor as portas dos céus se abrem coração do Cristo se faz presente atendendo ao anseio de cada um não espere chegar o amanhã para o que tendes fazer hoje o amanhã pode ser tardio diante das dúvidas que pairam em sua alma não tenha medo nascestes para uma missão gloriosa Jesus quem lhe deu essa missão ajudar os teus e ajudar tantos quantos por este caminho andares a caridade é o maior exemplo de amor que alguém pode ser gratíssimo não nada não não é o maior é o maior de um um de um